Após o clima ficar um pouquinho mais tranquilo, a Jaqueline sentou ali, respirou, estava muito nervosa e conversando um pouquinho com o Lucas, desabafando com o Lucas, ela fala sobre a Nádia, tá? A gente vai ver esse momento aqui. Depois eu vou ler o comentário de vocês, que tem gente que está falando sobre a Nádia, sobre a Márcia, enfim, a gente vai ver. Não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal, bora para o vídeo aqui então, vamos lá. Se intromete em briga que nem é dela, ninguém nem está falando dela, vai pegar esse assunto agora e vai ficar infernizando. Ela quer aparecer, né? Que mulher lixo, mano. Que ódio que me dá dessa pessoa. Não sei como é que eu ainda abri minha boca para falar que eu era fã de um trem desse. É, mas a Nádia quer se aparecer, ela quer se apropriar de coisas que nem é sobre ela, para ela poder aparecer um pouquinho mais no game, porque o jogo dela é tão limitado, o jogo dela se resume a ser vítima, entendeu? Ou ser atacada. Então, se ela não é atacada, ela dá um jeito para ser, entendeu? Eu tenho certeza que a atitude da Nádia ali de ficar jogando indiretas para cima da Jaqueline foi exatamente essa. De fazer a Jaqueline perder o controle e mais, fazer o Lucas ir até lá, porque ela estava falando da Jojo Toddyn, para mexer com o Lucas, né? Mas ela viu que o Lucas nem deu moral para ela e a Jaqueline que ficou revoltada ali, tá? O comentário da Mirly, ela falou que a Nádia não sabe nem argumentar, só sabe repetir a mesma palavra 500 vezes, né? A Sônia falou, Márcia é minha queridona. E a Irene falou, é isso aí, colega, tem todo o meu apoio. Está falando para a Márcia, beleza? E o Thiago Castro falou, Alice é intrometida como sempre. Muito obrigado ao comentário de vocês, a gente segue acompanhando. Até o próximo vídeo.